E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui na beira da estrada, como vocês podem ver. Eu e meu amigo Rafael Lima, Hugo Rafael Hyde. É Hyde ou Hit? Não é nenhum dos dois, é Rafael Lima. Eu sei, eu sei, mas teu nome... Artístico, quando era mágico, era Rafael Hyde. Rafael Hyde, Rafael Radical também, enfim, chamem como quiserem. Vocês conhecem o cara. Quase exatamente um ano atrás a gente tava também numa estrada, a gente gravou um vídeo pro meu canal. É, eu acho que tipo 10 km por lá, mais ou menos. Foi relativamente perto daqui até. Não foi não, é. Mas dessa vez a gente resolveu... Reditar de vídeo com um pouquinho menos de emoção, começando pelo fato de que a gente trocou... Aquele vídeo consistentemente tava com medo de morrer. Trocamos o motorista, hoje o motorista sou eu mesmo, mas como eu, enfim, eu não gostaria de me distrair da estrada, então eu falei assim, pô, quando a gente parar ali, vamos gravar um vídeo, bater um papo, fazendo aí com uma reedição daquele vídeo de um ano atrás, enfim, tivemos um ano intenso aí na política, na economia, no teu canal, né, cara? Quando não. É, o Brasil é sempre assim, grandes emoções, né? Nunca entende. E a gente tá aqui num posto de gasolina, como vocês podem ver, afinal... Você não vai fazer isso. Você vai. Vai, Fábio. Não, agora passa. Afinal, imposto é roubo. Pô, cara, achei que tu fosse querer ter a primazia de fazer essa piada imperdível. Vai precisar regular isso aí, né? Tem que ter um órgão estatal pra regular piadocas de internet aí, ao ar livre. Mas, enfim, a gente vinha conversando no carro aí sobre perspectivas da política brasileira. E o curioso desse cenário é que... Aliás, o fato que o pessoal comentou do vídeo do ano passado é que alguns acharam que eu falava demais. Chegaram a comentar que apareceu o Faustão falando mais do entrevistado, ou o Jô Soares, não lembro, enfim. É, até agora eu não falei porra nenhuma. Mas, enfim, o canal é meu. Fica tranquilo. Fica tranquilo que a tua hora de falar vai chegar. E a gente estava conversando no carro e tal sobre o cenário político brasileiro. O curioso é que, faltando pouco menos de um ano pra eleição, a gente não sabe ainda nem sequer quem são os candidatos. Hoje, no cenário, quem é que tu vê hoje como... Quem seriam os mais aptos a defenderem as ideias liberais e mais aptos a vencer a eleição, na tua opinião? Cada dia que passa, 2018 está mais longe. Porque a cada dia que passa, você olha e fala mas agora que mesmo que não dá pra entender o que que o diabo vai acontecer. Porque todo dia aparece alguém na moita novo e fala não, eu vou ser candidato. Agora tem o meme do Dr. Ray. O que está se polarizando muito claramente é que tem um espaço pra radicalização, seja Lula ou Bolsonaro. Tem. E tem um grande medo do establishment, media, políticos, etc. que eles estão querendo algum nome tradicional controlado, seja lá quem for. E a gente tem a candidatura que eu estou achando o quê? Você perguntou, né? Esses ideias liberais é que o que eu estou achando mais legal até agora é do João Moeira. Eu venho acompanhando o Novo desde 2015 e eles aprenderam muito, eu acho que especialmente o de Rosato, eleito, o Gui, o Matheus Simões também, e a Janaína em São Paulo. Eu acho que a experiência deles foi muito educativa pro Novo. O João Moeira, pra quem não sabe, é o fundador e ex-presidente do Novo, que deixou a presidência agora pra lançar a sua pré-candidatura. E eu acho que eles foram muito educativos pro Novo, de que sim, tem mercado pra defender mais liberdade. Não precisa ter medo, dá pra se taporrar, né? Que é possível se fazer diferença, mesmo sendo uma voz solitária, muitas vezes lá, mas que lidera pelo exemplo. Sim. E por mostrar caminhos de políticas públicas, não precisa se fazer mais do mesmo. E aí, eles estão chegando com uma campanha aí que vai ser privatização dos estatais, talvez envolva, fim da estabilidade do funcionário público, talvez... Poxa... Incrível, excelente. Só esses dois? Uau! E o que tu acha que se deve a esse movimento de candidatos não historicamente liberais, flertando com o movimento liberal e com as leias liberais? Acho que é um bom sinal isso, né? Político caçando voto, né? Mas é um sinal interessante que as coisas estão mudando. É que é duas coisas. Primeiro que não tem escolha, né? Não tem como você entrar agora e falar não é que eu vou construir, eu vou fazer, eu vou estatizar. Não, não dá. O mercado não vai aceitar, não tem dinheiro. Fudeu, acabou. Isso é uma coisa que eu venho falando, inclusive, que talvez, de várias maneiras, essa eleição presidencial é a menos crucial de toda a história constitucional que a gente tem desde a Constituição de 88. Por que tu acha disso? Porque vai ser, provavelmente, o presidente mais amarrado. Ah, sim. Porque em orçamento não vai ter... Tanto orçamentário quanto a própria PEC do teto. Sim, a PEC do teto. E um legislativo muito mais... Atuante. Atuante. E uma população mais despertada e uma internet chegando em cima. Então, provavelmente vai ser o cara mais amarrado. E ano que vem, depois de 2019, a gente vai ter uma bancada conservadora um pouco maior. A Cidade Evangelica está em crescimento. Esperamos ter uma bancada liberal. Sempre esperamos ter uma bancada liberal. Então, seja lá quem for eleito presidente, vai ter muito mais dificuldade de informar que não basta. Então, acho que vai ser um cara mais amarrado. Então, o que eu venho falando é dar aquela focada no legislativo. Mas e se, por exemplo, for eleito um presidente como Bolsonaro, que é alguém que se propõe a tomar medidas fortes e tal? O que tu acha que pode acontecer? Isso vai depender do legislativo. Porque não basta ele se eleger. Ele vai precisar eleger 250 deputados junto com ele. Se ele não fizer isso, no caso do Bolsonaro, aí ele vai fazer o quê? Mas ele passou 27 anos no Congresso. Acho que ele sabe como mexer. Digamos que ele elege lá os 40 caras dele. Vai precisar de mais uns 250, mais uns 210, assim, além dos 40 dele. Digamos. E eu estou dizendo o quê? Digamos que ele consiga um parê. Ele vai fazer, então, porque ele passou a vida inteira, porque ele passou agora, não a vida inteira, mas agora a campanha, xingando basicamente todo mundo. PNB é vendido, PNB é vendido, PNB é vendido. Falando de todo mundo, era corrupto. Tá, beleza. Ele vai fazer base com quem, então? Eu acho que a eleição do Bolsonaro vai ser muito importante, assim, a galera saber, só por curiosidade, quem é o vice. Porque tem uma chance. Essa vaga vai valer bastante. Essa vaga vai valer uma presidência, talvez, hein? Que olha... Exato. E não só vai valer, vai valer ouro. Não vai valer bitcoins. Essa vaga vai valer... Olha... É. Vai valer bastante. Mas isso também, eu diria, por exemplo, para o Ciro Gomes. Ciro Gomes é eleito. Digamos. É... A base dele, você pode dizer, ah, é o PT... Não, o PT não vai fazer base. Não vai ser assim, aquela... Não, não. Vai participar da base. Tem que fazer. Desculpe. Acho que a eleição de 2018 vai ser interessante. Mas não de graça, não passivamente. Porque vai obrigar o PT a colocar as cidadrias da unidade. Porque o PT, historicamente... Aqui também não existe o PT. Você tem as sessões dentro. Claro, claro. Não vai... É, mas... Enfim. Mas assim, qualquer um que você coloca... O Luciano Huck eleito. O que é a base dele? Difícil saber, né? Mas provavelmente ele tentaria construir uma base... É... Mas aí vai ser aquela base bem Temer, né? Sim, sim, sim. Então o que eu quero dizer é assim, se você colocar 10 deputados federal para dentro de algum jeito ou de outro, eles vão ter muito potencial para estragar alguma coisa ou fazer alguma coisa acontecer. Por que a eleição de 2018, a eleição para o Congresso vai ser a eleição realmente importante? É, porque esses são os caras que vão conseguir amarrar o presidente. A gente tem várias reformas que são inevitáveis aí, vai ter que ter uma reforma da Previdência, porque hoje é a que vai sair hoje, mas nada. Vai ter isso, vai ter que fazer alguma reforma trabalhista ainda por cima, passar orçamento e tudo mais, isso é tudo Câmara. Agora é uma galera que pode amarrar o presidente muito bem aí e que vai fazer um efeito grande.